E já começa com uma notícia que deixou todos nós muito tristes. Olha só, que notícia mais entristecedora. Coloquem na tela aí, por favor, coloquem na tela a imagem desse jovem, tá aí. Tá aí a imagem desse jovem. Pode subir, seu LED. Ele se chama Lívio Santos, um atleta de apenas 16 anos que estava praticando canoagem na barragem do Bezerro, em José de Freitas. Junto com outras quatro pessoas. De repente, um forte vindaval atingiu a localidade e todas as canoas viraram, o que causou desespero no grupo. Um homem presenciou essa cena e foi de jet ski salvar a vida dessas pessoas. Os companheiros de Lívio foram resgatados, mas o adolescente até agora está desaparecido. O fato ocorreu ontem à tarde. O corpo de bombeiros foi acionado para auxiliar nas buscas. E conforme o tempo passa, infelizmente, diminuem as chances de encontrar o menor ainda vivo. O nosso repórter das madrugadas, o Ponto 50, acompanhou o caso e vai nos contar os detalhes dessa triste fatalidade. Agora na tela do Bezer Manhã. Já por volta de meia-noite, primeiras horas da manhã dessa sexta-feira, a nossa equipe foi acionada para chegar até a cidade de José de Freitas, distante 54 quilômetros da capital piauiense. Aqui estamos adentrando a barragem do Bezerro, local, ponto turístico conhecido dos piauiense, principalmente nos finais de semana. O local este, que esta noite de quinta, tarde-noite de quinta, virou palco de uma triste situação que, neste momento, abala a cidade. Você vai acompanhar detalhes de um resgate de um jovem de 16 anos de idade. Um atleta de canoagem que estava praticando o esporte no momento em que uma tempestade chegou e o arrastou. Por aqui, a população unida para tentar encontrar este jovem. A gente vai sair caminhando na beira, na lateral da água para poder a gente ir. Vou dar a casa aqui, vou dar a casinha, me põe para a beira. Pronto, você que conhece, anda lá, vamos formar a equipe, aí os carros que a gente funcionou para levar. Então vamos, quem conhece a área. Você vai acompanhar detalhes de toda essa situação agora. O que a gente busca nesse momento é formar as equipes, porque o Corpo Bombeiro tem as regras, não entra na água à noite. Então a gente está com a população, os amigos, a família, para que a gente possa fazer essa busca. Estamos com o jet ski na água, estamos com a lancha na água, os barcos também, os pescadores estão na água. Tem já várias equipes na água e agora a gente vai fazer essa busca no entorno, né? Porque como foi muito vento, vento muito forte, a gente tem a fé que ele está nessa lateral, o vento, e a gente vai fazer essa busca agora nesse momento. Todos os jovens da Iporanga, a expectativa é de vencer na vida, de representar a nossa cidade, o esporte de José de Freitas. Então a esperança deles é essa, de representar o nosso município e ser campeões. Que triste, né gente? Estavam lá treinando, esse grupo já tinha essa prática de fazer isso. Se trata de um atleta, são atletas lá da região, a canoagem. É uma associação que faz a diferença na vida das pessoas e não é diferente com o Lívio. E uma fatalidade, uma vintania nesse momento aí do treino fez tudo isso acontecer. Esse rapaz do jet ski conseguiu salvar muitas pessoas, mas o Lívio ainda não foi encontrado. A informação que nós temos é que o corpo de bombeiros está a caminho, vai reiniciar as buscas agora cedinho. A nossa equipe de reportagem, o Tony Black, está a caminho de lá para acompanhar o passo a passo desse resgate. E é claro, esperança é a última que morre. Queremos muito que o Lívio seja resgatado com vida, mas a gente deixa aqui o nosso desespero, né? É uma situação desesperadora para essa família, para a região como um todo. É um atleta, é um rapaz que busca trazer orgulho para a família, orgulho para José de Freitas. E a gente está na torcida aqui e acompanhando passo a passo desse caso, dessas buscas e desse resgate em específico.